Eu não consigo compreender Tudo que aconteceu Você me amava tanto, tanto E de repente me esqueceu Lembro a casa em que morávamos Recordo tudo que era nosso Até seu jeito de falar Quero esquecer que não posso O barulho de panelas Os seus passos na cozinha Sua voz a me chamar Você era tudo que eu tinha Eu não consigo compreender Tudo que aconteceu Você me amava tanto, tanto E de repente me esqueceu Me perdoe minha querida Se estou chorando em sua frente Eu vim em busca de perdão Pra aliviar a minha mente Não há mais nada entre nós Nada mais resta fazer Me perdoe meu grande amor Se eu errei Se eu errei foi sem saber Eu não consigo compreender Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu Você me amava tanto, tanto E de repente me esqueceu Você me amava tanto, tanto E de repente me esqueceu Você me amava tanto, tanto E de repente me esqueceu